O programa Balde Cheio está ajudando produtores de umarama em região a aumentar a sua produtividade em relação à atividade leiteira. Cerca de 40 pecuaristas recebem orientações técnicas sobre pastagem, padrão genético e manejo do gado. O programa Balde Cheio veio de uma parceria que nós temos com a AMERIUS, Fundação Banco do Brasil, Banco do Brasil e municípios que estão dentro desse projeto. São três municípios, o Marama, a Perobal e o Itunes do Oeste e o Marama tem dois módulos. Então nós somos dois técnicos para atuar na propriedade de leite com esse objetivo de orientar o produtor, aumentar a produção de leite e a qualidade do leite. O objetivo é tornar a produção de leite mais rentável e melhorar as condições de mercado para os participantes. Para entender melhor como funciona o processo aplicado na propriedade, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente realizou um dia de campo onde foi possível acompanhar de perto os resultados. O município tem uma base leiteira bastante grande e que precisa, na verdade, evoluir um pouco nessa questão da produtividade do leite, né? Isso daria para o produtor uma melhor rentabilidade, mais lucro e poder investir melhor. Então nós estamos aproveitando essa tecnologia para disseminar essa ideia para os demais. É que então nós estamos fazendo isso hoje. Seu Carlos faz parte do programa há pouco mais de um ano e diz que a qualidade do gado aumentou em torno de 40%. Com 24 vacas leiteiras, ele diz que produz 100 litros dia e diz que a diferença é notável. Em primeiro lugar, a facilidade do manejo do gado, né? E assim, de primeiro você tinha que conseguir ter alimento de fora, né? Hoje você tem o alimento próprio da propriedade, né? Então melhorou muito a qualidade do gado, do rebanho, né? A quantidade do leite também, né? Aumentou bastante. O secretário explica que o mercado leiteiro vem se expandindo e os pecuaristas que estão se atualizando e seguindo as orientações técnicas foram beneficiados. Ele destaca também que a formação de uma associação está sendo analisada e pode ser constituída em breve. Nós estamos trabalhando também nessa linha. Junto com essa questão de melhorar a qualidade, a quantidade do leite, também organizar o setor produtivo leiteiro. Para dar para esse setor uma condição melhor de discussão, de negociação com o mercado. A gente sabe que o produtor sozinho não consegue, às vezes, negociar o seu preço, a sua compra de insumos, né? Mas uma organização como a cooperativa conseguiria fazer isso melhor do que sozinho. Então a nossa meta é colocar também para o Amarama, até o final de 2015, uma fórmula de organizar, através da cooperativa, para que eles tenham esse fortalecimento na negociação. Seria um trabalho aí grupal para poder defender o interesse do produtor rural, principalmente do leite.